Hi guys, Teacher Hafler aqui, bem-vindos a mais um Minuto Fluência. Pra quem não sabe, a ideia aqui é passar um conteúdo, que no caso hoje é 2D Shapes Complex Forms. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? É a parte básica desse conteúdo aqui. Então hoje a gente vai ver 2D Shapes Complex Forms, ok? Então, tem que tentar passar isso daqui em um minuto. Vamos ver se eu vou conseguir? Let's see! So guys, a gente vai começar aqui com os de 4 sides, 4 lados. A gente tem o primeiro aqui, o rhombus, ok? Rhombus, que é o losângulo, em português. E depois a gente pula aqui pra trapezoi, que é o trapézio, em português. Passando dos 4 sides, 4 lados, a gente pula pra 5 sides, pentagon. Como a gente tem lá nos Estados Unidos, não tem o pentágono, ok? Pentagon, mesma coisa. Depois a gente pula pra 6 sides, hexagon, hexagon. Remember, he-he-he-h, né? H-hexagon, ok? Here the same, 7 sides, heptagon, ok? And the last one, octagon. Como a gente tem no UFC, octágono, né? Octagon. 8 sides, ops, 8. Consegui? Yeah, guys, got it! Consegui passar tudo pra vocês em um minuto. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, clica no subscribe, não esquece de ligar o sininho também, ring the bell, ok? Pra você receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E, no mais, é isso aí. See you later. Bye!